As pautas e suas lutas O prefeito Orlando Morando, infelizmente, é um prefeito perseguidor Perseguidor das políticas públicas da área da infância e da juventude Fechou o caju, fechou os pontos de cultura Fez de tudo até fechar a casa do hip-hop Está perseguindo o projeto Meninos e Meninas de Ju Vem fechando os teatros Fundação Criança Celso Daniel Não deixa a molecada se organizar na Batalha da Matrix Na Praça da Matrix Desde 2016 que nós não temos desfile da Escola de Samba Ou seja, tudo o que é de arte e cultura da periferia Ele quer destruir Mas ele não vai destruir Porque a cultura sobrevive, a cultura existe A cultura é muito maior do que esse fascista que está aí Então a gente fica muito orgulhoso de ver uma noite chuvosa Fria Mas a população organizada E que a gente faz vários cursos Não fui eu A gente faz vários cursos de formação política Para fazer a mobilização Mas quando a gente vê a dona de casa O menino que vem, pega o microfone E fala espontaneamente A gente percebe que a luta é válida Então o que a gente tem que entender? Que o momento é de organização De paz E de mobilização O que nós precisamos fazer daqui pra frente? Primeiro O momento de paz entre nós Se nós não conseguimos dialogar entre nós Que somos mais progressistas Que somos mais esquerda Que lutamos pela periferia Então o movimento vai se enfraquecer E aí o opressor vai conseguir vencer a gente O primeiro passo É paz entre nós O segundo passo É começar a trazer as lideranças políticas Da região e da cidade Tem muita gente importante Que deveria estar compondo aqui Aqui hoje nós temos três partidos Assim que eu vi rapidinho O PT, o PSB, o PSOL O PSDU, né? Entendeu? A unidade popular Que eu ajudei aí Na documentação jurídica Mas enfim A gente precisa agregar mais pessoas pra luta Porque quanto mais a luta Tiver com gente que Esteja a fim de defender o povo Mais a gente vai ter facilidade É aquela história Como é que a galinha faz pra atravessar Como é que a barata faz pra atravessar o galinheiro, né? E se ela for sozinha Ela vai ser devolada